Cara, eu estava querendo uma curiosidade para perguntar para vocês, que vocês, apesar de participar, as impressões são diferentes e eu passei a perceber essa coisa de fora assim no contexto do campeonato. Eu pensei, a princípio eu pensei que a capoeira jogada e o campeonato era a mesma coisa. Agora que eu fui observando os campeonatos e o desempenho de uns atletas, eu percebi que a pessoa que vem já vivenciando a parte esportiva dentro do campeonato, na hora de se desenvolver no campeonato é totalmente diferente da pessoa que vem se desenvolvendo na parte da capoeiragem e participa do campeonato. Muitas pessoas se sentem confortáveis dentro do campeonato e tem outras pessoas que não se sentem confortáveis. Aí eu queria perguntar a vocês, porque vocês participaram de grandes campeonatos, né? E essa coisa que eu acho que até também aconteceu em outras modalidades. Houve uma época que era de um jeito e entrou o esportivo e acabou mudando o próprio esporte. Vocês acham que essas diferenças estão levando a mudar a própria capoeira quando essa parte de campeonato esportivo e a preparação do atleta para o jogo no campeonato é totalmente diferente para ir para um evento, para uma roda de rua? O que vocês acham disso? Então, a ideia que eu tenho sobre o capoeirista que fez o caminho inverso, né? Porque as primeiras competições foi a geração que foi treinada para a capoeira e que depois foi inserida nas competições, né? E depois deram continuidade, fazendo paralelamente o trabalho nas competições e na capoeira, na capoeiragem em geral, nas rodas, nos eventos. Pra mim, a competição traz o conceito que é necessário para a capoeira, que eu sou muito crítico sobre a ausência de regra na capoeira. A regra na capoeira é subjetiva e de conceito filosófico. Todo conceito filosófico está atrelado à visão de mundo que você tem. Então, no meu conceito, se eu jogar você de cabeça no chão e pisar na sua cabeça, está certo. No outro, isso está errado. Mas isso não é condenado por uma ausência de regra. E a competição tem como uma coisa de essência trazer regra, né? Que podem ajudar a capoeira a ser mais marcial e menos marginal. A gente está querendo dizer com isso, vamos supor, que essa coisa, vamos supor, eu estou na roda, aí o cara pega, me dá uma queda, eu me ofendo, sai pra mão com ele e todo mundo acha isso normal na roda. E já no campeonato... Uma coisa muito natural que acontece. No MMA, o atleta está todo quebrado, perdeu, abraça, reverencia e reconhece. Porque como ele sabe que aquilo foi feito dentro de um conceito com regras claras, ele sabe que foi justo. A capoeira sempre vai existir um sentimento de injustiça, né? Mesmo que a coisa fique bem óbvia, que o outro perdeu um jogo, que o outro não conseguiu sobressair, aí por outros fatores como condicionamento, treinamento, entrega, capoeira, ele vai sempre se sentir injustiçado e sempre entrar num lugar de vítima, né? Que aí entra essa questão mesmo de marginalizar a coisa e não marcializar a coisa, que é uma diferença muito grande entre eu jogar com sica, tomar o martelo, desmaiar e saber que foi dentro de um contexto de jogo que a gente estava jogando de forma leal, limpa, disputada, sim, óbvio, né? Mas foi num tempo, não deu pra sair, foi mérito total dele, dentro de um conceito de regra. Agora, não porque eu abaixei ao pé do berimbau, o outro capoeira deu a volta e bicou o meu rosto. Aí vem um conceito. E a capoeira não condena isso, né? A gente normalizou isso. Então você acha que, vamos supor, você que tendo um desenvolvimento e um desempenho satisfatório nos campeonatos e aceitação da derrota, hoje isso te dá a condição de estar numa roda normal e o cara levar melhor com você e você não perder a cabeça e não levar Sim, porque teve um trabalho emocional do aprendizado da perda. Eu aprendi a perder também. Eu competi por 20 anos, né? Eu não ganhei por 20 anos, mas competi por 20 anos. Então, eu aprendi que se eu não fui bem naquele ano, ou naquela competição que era regional, ou a nível mundial, ou a nível nacional, eu não deveria culpar o outro capoeirista, né? Ou fazer um testão em rede social, não. Eu deveria treinar, me empenhar, saber que eu não estava bem naquele dia. Isso te leva, então, na hora de uma roda, no jogo, se você leva uma pior, você sai pra reflexionar sobre o jogo sem realmente estar ofendido ou emocionalmente ou sentimentalmente e querendo perder a cabeça. Exato. Eu acho que quem veio... Isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma análise minha sobre o que eu faço no meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, sobre a minha trajetória. Quem é oriundo da competição e conseguiu ter essa mentalidade nutrida, trabalhada em cima de um amadurecimento em relação a saber que a gente ganha um dia, perde o outro, o outro dia a gente empata e tá tudo bem. Que se eu levar uma rasteira, uma tesoura faz parte do jogo, é algo natural e que eu não tenho direito nenhum de, a partir desse ponto, arrumar uma confusão generalizada, achar que você é meu inimigo, porque você tá mais treinado, tecnicamente melhor do que eu e me venceu ali. Então, e quem treinou pra competição, ainda que não tivesse tido êxito e sido campeão, o período que ele treinou ajudou ele como atleta individualmente, independente do resultado ali. Então, pra mim, não só por vir, eu serei guardião disso até onde eu puder, sobre a capoeira no âmbito esportivo, competitivo, né? E o respeito é algo que não tem que entrar nem em questionamento, né? Quem abriu o caminho pra que eu estivesse aqui tem todo o meu respeito, né? Tem toda a minha admiração, mas eu acho que quem conseguiu fazer esse trajeto inverso, veio com o emocional melhor, veio com a maturidade melhor em relação ao que é o jogo da capoeira. Por isso, talvez consiga, na minha opinião, desenvolver um pouco mais, consiga ter o que a gente chama de humildade, né? Quando cai, sorri, levanta, que é a essência da capoeira, né? Você não vê no futebol, quando o time toma um gol, ele pega a bola, leva pro vestiário e todo mundo sai brigando porque tomou um gol, não, ele volta e tenta reverter aquele placar. Eu acho que a mentalidade da capoeira em âmbito esportivo e dentro da competição, ela trabalhou muito bem em quem fez essa geração. Assim que eu comecei a entender mais a capoeira, eu já entrei pro âmbito esportivo e competitivo. Então eu já venho dessa mentalidade. Então eu acho que me ajudou nisso, né? Se eu tomar uma rasteira de quem quer que seja uma tesoura, algo que eu achei que foi dentro, foi leal e dentro da regra, eu tenho o dever de aceitar aquilo e tentar reverter a altura. Não, mas porque, olha só, o Sica participou de outros campeonatos, mas ele participou do primeiro Volta do Mundo Bamba. E eu, na hora que eu vi a colocação das duplas, eu pude, foi minha impressão, a minha impressão, eu pude perceber que o objetivo era chegar na final com estilos diferentes. Então, na hora de encaixar as duplas, aí encaixou o Sica com o Eric, porque era mais ou menos seguindo a mesma linhagem e não era interessante marcar a final com a mesma proposta de característica e técnica de jogo. O que tu acha disso que eu tô falando com o Pedro? Eu acho que dentro do que o Capal falou, desse tempo inverso, concordo com tudo que ele falou, e aí eu ia falar sobre isso, sobre a pessoa que não tem o aspecto competitivo e entra na competição. A dificuldade que tem do cara que já tem uma formação que não é competitiva e entra dentro desse universo competitivo. Não é nem a preparação física, a preparação física o cara consegue fazer, mas o que é a preparação psicológica, que é o que vai ser o divisor de águas ali para o cara ter um desenvolvimento melhor dentro da situação toda da competição. Então, assim, é algo que realmente vai fazer a diferença no detalhe. O treinamento, é parecido, só que como eu vou colocar as minhas peças no jogo, sendo que eu não tenho experiência naquilo. Aí, para mim, faltou a experiência. Isso é, eu tenho certeza. A minha experiência de competição, eu tenho experiência de roda. Aí, como ele falou, eu acho que a competição traz esse respeito, né? Traz esse respeito para dentro da roda. O cara que tem essa pegada competitiva, ele vai entender muito mais o processo do jogo. Então, sou super a favor também, né? Defendo essa forma de pensar e trazendo os nossos alunos até mais novos, crianças. A minha filha, eu quero que ela faça competição, participe de competições para moldar o pensamento dela. Então, é super pertinente a gente trazer para o universo da capoeira também, né? Lógico, não esquecendo todas as tradições e fundamentos, mas é algo que realmente agrega demais. Então, a gente tem que martelar, vamos fazer, vamos trabalhar nesse formato. Porque realmente, para mudar um pensamento, e realmente a capoeira, década de 90, foi muito violenta, né? Então, a gente mudar essa forma de pensar, trazendo mais cumplicidade no jogo, a gente é parceiro, a gente está jogando junto. A gente não é adversário. Não tem que pisar na sua cabeça e puxar você pelo pé, pela roda e puxar uma outra. Os inimigos, né? Então, é isso. Eu acho que essa cumplicidade no jogo, chegar, pô, eu quero fazer um jogão com você. E aí, se você cair, eu vou levantar, vamos de novo tentar recuperar. Então, essa percepção competitiva, trazer para a roda de capoeira, é super pertinente. A gente tem que fomentar isso aí sempre e trazer esse universo para os nossos alunos também. A minha preocupação é por quê? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta a vocês? Não é para criar polêmica, nem nada. Muito pelo contrário. É porque o capoeirista, uma pessoa que pratica capoeira, que começou, que é estrangeiro, não é brasileiro, que treina fora do Brasil. E quando vê essas coisas na roda do descontrole e sai se pegando e tal, não sei, porque às vezes aconteceu aqui já em eventos, muitos eventos aqui na Europa. Eu estou mais de 20 anos aqui na Europa. E aí, quando acontecesse essas confusões, que já no Brasil as pessoas, como você disse, normalizam a situação. Aqui as pessoas repudiavam de uma forma, e nem entendiam, e ficavam querendo entender por que que ele perdeu a cabeça ao ponto de querer agredir o outro para fora da roda. É, xingar, gritar e tudo mais. E isso fez muitas das pessoas que aparentemente tinham potencial para crescer, mesmo sendo um estrangeiro jogando capoeira, a ele ficar retraído e dizer, cara, será que se eu, como estrangeiro, num brasileiro, dou uma cutucada, marco, o cara vai perder a cabeça para fazer isso comigo? Eu não vivo isso, a minha realidade social não é essa, a Europa não tem nada disso, como é que eu faço? E aí muita gente foi... Mas qual é a narrativa usada para combater qualquer um que tente sequer levantar uma ideia sobre isso? Capoeira também é luta, mas duas torcidas de futebol brigando não é luta, é briga. Essa semana eu vi um vídeo, eu recebi um vídeo, onde no campeonato de jiu-jitsu, um dos atletas perde, levanta e dá o soco na cara do outro. A torcida inteira desce para reivindicar a expulsão daquele atleta, o desligamento dele, porque se ele perdeu e teve um conceito de regra clara, ele tem que aceitar. Então, o grande argumento que as pessoas fazem para combater isso, na verdade não é argumento, é uma narrativa. Ele se levanta assim, mas capoeira também é luta, mas eu não estou questionando a eficiência da capoeira. Como eu falei, se o Sica me der um martelo num tempo e eu apaguei e acordei só no hospital, eu vou falar, cara, velho, de onde veio aquilo? Que martelo! Eu nem vi. Agora, se ele está me tratando como inimigo, toda hora, me desafiando, me perseguindo, eu a ele. Primeira oportunidade que der, ele abaixa meu cabelo, eu dou a ponteira e apago ele, quando eu nem sair para o jogo, aí ele não vai ter esse pensamento, né? Ele não vai ter esse pensamento. Aí vai no principal que o senhor falou, mestre, no resultado, se é positivo ou negativo. Se muitas pessoas pararam por não compreender esse conceito e não por ter medo, porque quem está na capoeira não tem medo, quem entra na roda não tem medo, você pode ter aspectos e perfis diferentes, mais combativo, mais estratégico, mais técnico, mais forte, né? Usando mais força, mas quem recuou e parou sua trajetória com isso não foi por medo, foi por confusão emocional. Porque se a coisa não tem regra, o que que te impede de eu estar parado no meio de uma roda? Você chegar e enfiar uma faca do meu lado. Onde está estabelecido que isso é proibido? Então eu acho que a ausência de regras dentro da capoeira, porque a regra dela, repito, é de fator filosófico, é subjetiva, ela não tem uma regra clara do que eu posso, do que eu não posso. Essa ausência de regra, ela está levando cada vez mais a uma debandada de capoeiristas. Hoje você pode, no Brasil, por exemplo, é muito mais difícil montar uma turma com a garotada mais nova. 5, 12, 300, querendo jogar capoeira. Em escola a gente pega 500, 600 alunos para âmbito escolar, mais pedagógico. É mais difícil, porque a capoeira não criou todo um manual de honra, de disciplina, que as artes que já são milenares têm, como o karate, o jiu-jitsu, o judô e outros. Então o argumento, a narrativa é sempre essa. Ah, mas capoeira também é outra, vocês acham que é dança, mas o problema não é esse. O problema é quando ela vira briga, o problema é quando deixa de ser marcial para ser marginal. Marcialidade e marginalidade. São palavras bem parecidas. Aí entra a confusão. Aí entra a confusão, você entendeu? Não, é porque a reação da pessoa de fora do Brasil, tu explica, eu vivi aqui, eu tentei explicar, a pessoa entende o que eu estou falando, mas não é a realidade social dela. É por um conceito também de mentalidade. E a naturalidade que o brasileiro leva é porque vivencia nos bairros. Sim, sim. É o conceito social. É social. Então o cara vivencia, ele acha que é normal. É normal. Então a gente acaba tendo que agora mudar esse processo. Então vocês acham que fomentar os campeonatos de capoeira é um tipo de formação para o aluno mudar a percepção? É o caminho de um amadurecimento já nas bases. Eu vou dar um exemplo, faço questão de citar esse exemplo. E o Sica também pôde compartilhar dessa experiência no estado do Piauí, ali em Teresina. Foi a geração tecnicamente mais bem apurada e madura no jogo que eu conheci de corda azul. Aí eu fui entender todo o processo. Eles têm de quatro a cinco competições por ano. E mais, isso aí só tem mais competições. Essas são as mais tradicionais. Então isso trouxe um amadurecimento. Então até para jogar com a gente, eles jogam mais solto, tentando dar tesoura. Mesmo a gente sendo mais graduado, mais antigo, sendo o ministrante, o convidado ali. Porque é natural deles, eles entenderam que a capoeira é aquilo para eles. E eu mantenho contato com esses meninos. Um deles até é da minha turma de consultoria de treino online. E eu admiro muito isso. E muitas vezes eu me pego olhando os vídeos deles para tentar extrair dali um estudo de conteúdo para treinamento. Então eu sou um corda vermelha, que eu vou lá no vídeo de um corda azul e dou uma olhada para ver o que eu posso, dentro da minha perspectiva e do meu prísmo sobre a capoeira, melhorar aquilo. E ali, isso não é um, dois ou três. Quase todos os cordas laranja, laranja azul e até corda laranja daquela região, daquele estado, têm um nível de capoeira, nível técnico e um amadurecimento na roda muito alto. E o fator, para mim, que foi predominante, através da minha análise, foi a quantidade de competição que tem naquele estado. Trouxe um amadurecimento, trouxe um entendimento de regra, porque a competição tem regra, se não você é desclassificado. Eles conseguiram fazer essa transição para dentro da roda da capoeira e só quem ganhou foi a capoeira em geral. Porque quem decide viver através da capoeira e da aula, vai precisar que o ambiente da capoeira, como o Sica falou antes, na primeira gravação, seja saudável. Emocionalmente, tem que ser leve e saudável. E tem que ser claro e não confuso. Não confuso. É saber que o caminho que você está seguindo é o certo. E não saber em qual caminho pegar e nem saber onde vai chegar. Eu acho que a competição entra nesse ponto. No valor de regra, de disciplina, de moralidade, dentro do jogo, sem perder a eficiência. Porque eles jogam, pegam, às vezes apagam com martelo, com a meia lua contra no tempo, derrubam com tesoura, abrem a testa do outro com cabeçada. E está tudo certo. Dentro de um fator de regra, o próprio rapaz que tomou a cabeçada, abriu, vai lá e abraça do lado de fora. Que foi dentro de um fator de regra. Então, não houve o sentimento de injustiça. Eu sei que aquilo foi justo. Só que isso está intrínseco, né? É algo intrínseco. A vivência do cara faz ele acreditar nisso. Agora, o cara que chega do nada e vê isso aí... Tá. Né? Tchau. 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 Tchau.